Melhores jogos para Android 2020 Então você vai sentir a fruta que você gosta Eu vou trazer aqui os jogos mais populares pela galera E quando eu fui fazer a pesquisa eu me impressionei Achei que um certo jogo seria o primeiro e ficou em segundo lugar Vamos lá galera ao vídeo O primeiro jogo é Hearthstone Ele é um jogo de cartas modelo TCG Onde você luta com heróis, você escolhe o seu personagem Eu joguei, eu amo esse jogo, mas tipo eu tive que tirar do meu computador Porque tem no computador e para celular também Devido a memória Ele é um pouco pesado, certos packs dele são muito pesados Mas é um jogo que eu super recomendo e amo para quem gosta de carta, magia, carta de efeito, essas coisas Assim, é um jogo muito bom Em segundo lugar vem quem? Ele, o querido de toda a galera, o queridinho da maioria do público Garena Free Fire Para quem não sabe, Garena Free Fire é um jogo de tiro, de estratégia Onde tem vários personagens também Você muda essas coisas, eu particularmente não gosto Eu gosto do tipo de jogos de estratégia Tipo Hearthstone e outros que eu vou falar Ele vem em segundo lugar na lista dos mais queridinhos pela galera Em terceiro lugar vem ele O querido, muito querido Que está com uma nova atualização E essa nova atualização até para cidades pequenas Ela está sendo boa É o Pokémon GO Que na verdade, nada mais é que é um jogo para você caçar Pokémon E você pode encontrar os Shops e os Pokespots Pokestop, que eles falam né Pokestop Aí enfim E você caça os Pokémons E depois luta com eles Basicamente é isso Em quarto lugar Para quem gosta do mundo quadrado É ele O Minecraft É onde você pode ter uma vida normal Criando personagens Criando casas Criando tudo Com bloquinhos quadrados É um joguinho de estratégia também Tem o modo aventura Tem tudo Eu particularmente não conheço esse jogo assim Porque nunca cheguei a me interessar em jogar Mas parece ser muito bom Em quinto lugar Um dos maiores concorrentes do Free Fire O Pug Mobile Que é a mesma coisa Basicamente a mesma coisa Que o Free Fire Que é o jogo de tiro Onde você pega a arma E luta com as pessoas Em sexto lugar Tem um jogo que eu não conheço Também nunca conheci É o Plants vs Zombies 2 Tem mais de 100 milhões na Play Store 100 milhões de downloads na Play Store E eu não conheci o jogo É um jogo onde você tem as plantinhas Que você faz a sua defesa E luta contra eles Luta contra os oponentes Vai destruindo os bichinhos E assim vai Em sétimo lugar Vem o querido Um dos meus mais queridos No meu coração Que foi Eu joguei por muito tempo Hoje eu parei um pouco Não por ser ruim o jogo Mas porque Sei lá Eu achei coisas melhores É o Clash of Clans Clash of Clans É um jogo de cartas De cartas não Um jogo de cartas É um jogo de estratégia Onde você monta O seu império Onde você monta o seu império E luta contra outros impérios Eu amava esse jogo Eu cheguei numa fase até alta E nono lugar O PES O PES Pro Evolution Que é um jogo de Bola Simplesmente é um jogo de bola Onde você joga É um jogo Da Do PES Do PES Do PES É um jogo Pra quem gosta de futebol Em décimo lugar Vem um jogo De simulação De vida real O The Sims Da Freeplay Ele é um jogo Onde você simula A vida real Você trabalha Você Você vive Você Vai no banheiro Você come Você dorme Você tem que movimentar Os personagens Tem que desenvolver Relacionamentos com eles Tem que Você pode escolher As habilidades deles Ah Os interesses Ah Eu quero que goste de música Eu quero que seja mais lógico Eu quero que E faça o que o personagem Precisa Você pode tanto pegar Personagens prontos Como escolher Montar o seu próprio personagem Você Tem pessoas que Pegam o personagem E simulam Como eles mesmos Montam O seu avatar Igual a pessoa Tipo Eu montar Igual a mim E vamos Ao décimo Primeiro lugar Décimo Primeiro lugar Vem ele O Clash Royale Um dos mais Bombados Jogos da época Outro dos meus preferidos Ele vem Eu falei Décimo primeiro Décimo segundo Que eu já me perdi Acho que é décimo primeiro Décimo segundo Não lembro mais Enfim Ele é um jogo De cartas Onde tem os monstros Com as habilidades dele Com as forças dele E você manda A cartinha Ou a cartinha Vira um monstrinho Onde que você tem que destruir As torres do inimigo Se você destruir A torre principal Você já ganha o jogo Se você destruir Duas torres Duas torres E o tempo Acabava E o seu O oponente Destruiu só uma Ou nenhuma Quem destruiu Mais torre Ganha no final Se acaso Quem destruir Primeira torre principal Ganha o jogo Isso é Hábito Tem personagens Que voam Que nem o balão Tem personagens Que nem o príncipe Que são os mais rápidos Que quando ele corre Ele pega uma distância E ataca É o Mascar Dos meus jogos Preferidos Tem outros jogos Aqui que eu vou citar Agora pra vocês Mas não vou falar Sobre eles E se vocês quiserem Eu trago Mais um vídeo Falando desses jogos Aí Eu vou falar O nome dos jogos Se você se interessou Pra um deles Coloca no comentário Eu quero que você fale Do jogo Tal Tem um jogo Que é É O Ai Eu não sei falar o nome É isso que é o problema É o Oceanhorn 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 Eu não sei falar o nome Por isso que eu me enrosquei Tem King Knights Of Pen E Paper Mais um Daí Logo em seguida Tem o Fallout Shelter São São jogos Que eu não sei falar o nome Asphalt Asphalt 8 9 10 Eu acho que vai ter o 10 Do Airborne É O Evoland 2 O Evoland 3 Se não me engano Que surgiu Candy Crush Só da saga Os jogos preferidos Da minha mãe Super Mario Han Se você quiser que eu falo O Angry Birds O Grande TF Auto Que é o GTA Sandras E o Roblox Que é muito Tá ficando muito famoso O Brown Starks Que é da mesma produtora Do Clash Royale Do Clash of Clans E do Clash of Kings Também Ragnarok M O Eternal Love Seminor's A War Marvel Strike Force São os jogos Que eu posso trazer Falando pra vocês Esses jogos Então se você gostou Já lembra que O escrito Vai dar um gostinho De mel E o Like Um gostinho de fruta Muito bom Aqui no meu canal E é isso aí galera Já Deixa aí nos comentários Se você gostou De qual jogo você queria E o bônus Pra vocês Um bônus aqui Pra vocês É Um Opa Apagou a luz aqui Erros de gravação Meu jogo preferido Do mundo inteiro Não é dos mais populares É bem pouco conhecido É o Yu-Gi-Oh Duel Links É o meu jogo preferido Atualmente Onde vocês tem as cartas Você monta Você monta O seu deck E é igual A série do Yu-Gi-Oh Você luta Contra os personagens Destruindo Tem cartas Armadilhas Cartas magias Cartas Magias contínuas Rápidas E de campo Magia rápida De resposta E de campo Armadilha de Armadilha de resposta Campo E contínua Tem os monstros De vários Vários tipos Zumbi Dragão Herói Tudo Psíquico Vários O meu deck Em si Eu vou Meu deck Em si É baseado Em dragão Que eu uso Que eu amo Dragão Eu tentei montar Um deck psíquico Mas não deu muito certo Porque ele está Meio fraco ainda Para as invocações Sincro Beleza Eu tenho as cartas Necessárias É fácil Só que De dragão Eu consigo Montar O meu dragão O meu famoso dragão Retalhador de olhos vermelhos Atualmente Na edição desse vídeo Que eu estou postando Eu estou Na ranqueada Estou no ouro 1 Cheguei no ouro 1 Que não é um nível Não é muito baixo Também não é muito alto É um meio termo ali Eu espero muito chegar Ao rei dos duelos E eu E vocês podem me procurar Como Contromania Que é o outro canal É outro canal Que eu vou deixar na descrição Para vocês Falando Que vai ter jogos Falando jogos É Não Desses jogos Que eu citei Vai ter vários Que vai ter no canal Contromania Onde que eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês Esse é o bônus Que é um canal De jogos Entendeu E é isso aí Obrigado Até a próxima E tchau